E aí pessoal, tudo bem? André Bão no Blog de Valor, é mais um vídeo aqui, agora só vídeo roots no canal, só vídeo de boa, sentadinho aqui, tranquilo, tem uma aguinha ali escondida, tem uma comidinha ali. Por quê? Porque o canal agora tá preocupado muito mais com o conteúdo do que com a forma, então eu posso falar, gesticular, não ficar tão preso, ficar inventando besteira, e assim a gente vai. Sem querer ser engraçado, porque de fato eu não sou engraçado. Mas vamos lá, hoje eu queria falar de um tema que é o seguinte, sobre debêntures, tá? Debêntures dão pau, perfeito? Debêntures trazem problemas, todas? Não, não, claro que não. Só que é o seguinte, acho que tem mais de um ano atrás que eu fiz um vídeo falando que ele se chamava a farsa do Tesouro IPCA. E na verdade, esse vídeo eu acho que ele gerou algumas interpretações equivocadas, porque acho que as pessoas, muitas não viram até o final. Mas muitas pessoas, ao ver o vídeo, ao ver o vídeo, interpretaram uma coisa diferente do que eu queria falar. Quando eu falei da farsa do Tesouro IPCA, eu falei que todo mundo compra o Tesouro IPCA pensando que a rentabilidade real acima do IPCA ali, que é a IPCA mais 5, é aquilo que ela vai ter de ganho real. E tem gente que inclusive vai lá na calculadora do Tesouro Direto, zera o IPCA e calcula só ali pra ver quanto que ganhou de verdade. E eu tava explicando que isso não é verdadeiro, porque o Imposto de Renda incide sobre toda a variação que inclui, inclusive, o IPCA. Então isso derruba significativamente o ganho real, em termos líquidos. Mas ok, é assim, isso é uma característica do produto. E além disso, e aí que tava o ponto que eu queria chamar a atenção, é que muita gente andou apresentando isso no mercado financeiro como uma farsa, ou digamos, olha, você não sabia, mas o Tesouro IPCA não te paga a rentabilidade real que você pensa. Ele tem o Imposto, o Imposto incide sobre tudo, então daí você perde a rentabilidade real, que é isso que eu expliquei agora. Mas usando isso, não pra explicar isso detalhadamente, mas sim pra usar isso pra amarrar com o segundo argumento. Então, sabe qual é a solução disso? Você que agora viu que o Tesouro IPCA não é uma coisa muito boa? A solução disso é você comprar debêntures incentivadas, porque elas não têm Imposto de Renda e você também vai achar elas com IPCA. Aí sim você vai garantir a sua rentabilidade real. Olha, quando eu me deparei com isso no mercado, eu quis mostrar, primeiro, essa característica do Tesouro IPCA, que realmente faz sentido você saber que existe. E segundo, como essa característica era usada pra poder você ofertar um outro produto que paga muito mais comissão pras corretoras, pros bancos e pras pessoas que vendem os produtos. muito mais. Então, um argumento de venda pra você detonar um e dizer, tá vendo, Tesouro IPCA, que porcaria que você é? Você tem esse problema aqui, ó. Mas eu tenho a solução e é a debênture incentivada. Tome aí a debênture incentivada. Pô, meu, para com isso. Então, quando você começa a olhar isso, aí você vê as pessoas começando a negligenciarem que não é uma questão de ter imposto, ser melhor, ter taxa. É uma questão de risco. É uma questão de risco adicional que você tá assumindo por escolher um produto, aquele produto não paga mais porque a característica dele é não tem imposto de renda porque isso veio do além. Deus criou a debênture incentivada. Não. Não. Isso vem de um risco adicional. Porque se ele pagasse a mesma taxa do Tesouro IPCA, ninguém ia comprar a debênture, porque ela tem maior risco. Ponto final. E eu vejo, ao longo do tempo, muitos comentários, vídeos explicando debênture. Eu mesmo já fiz vídeos explicando debênture aqui. Mas o seguinte, tem um componente de risco adicional e quem dá essa informação de debênture não pode negligenciar a atenção a esse risco. Só que pra medir esse risco, pra começar, na oferta de um debênture, tem lá 300 páginas de material publicitário. Você deveria ler aquilo tudo. Tudo, tudo. Avaliação de risco, tudo. Pra que serve a debênture, pra que tá levantando dinheiro. Tudo, tudo. Daí você ia começar a ter alguma noção vaga de risco. Desculpa, pro investidor individual, pro investidor médio, que é um investidor que não trabalha no mercado financeiro, fazer isso, pra quê? Pra alocar 20 mil reais? Pra alocar 100 mil reais? Esse trabalho todo. Aí ninguém faz. Aí isso acontece, vira loteria. Vai escolher de taxa. Aí vai escolher de taxa, escolher de taxa. Uma vez uma pessoa no Twitter escreveu assim pra mim. E aí? Responde pra gente. Tesouro IPCA ou debênture incentivado de tanto? Qual que rende mais? Era um Twitter de uma pessoa de corretora. Aí eu falei. Aí eu lembro que eu respondi assim. Alguma coisa tipo. Alguma coisa que eu falei do risco. Eu falei, não, mas não dá pra comparar. São riscos diferentes. Não, mas só na matemática não tem. São riscos diferentes, amigo. E na verdade o cara tava colocando ali pra que eu inocentemente fosse lá e pluf. Soltasse uma parada. Que ia aparecer que, não, isso aqui é muito melhor. É diferença de risco. Se você não sabe, diz. E aí eu vejo muita gente falando, vejo o cara no YouTube. Ah, tem a debênture e tal. Gente, me preocupa. Me dá calafrio ver um investidor médio que não tem a menor condição de fazer uma avaliação séria de uma debênture. No máximo alguns parâmetros ele pode ter. Que olhar o rating e tal. Mas que é uma visão muito, muito, muito superficial. E um monte de gente em área de comentário de YouTube. Ah, eu comprei debênture, comprei debênture, comprei debênture. E o nego tá socando debênture no investidor que não tem a noção do que é isso. Não, mas não dá pau. Então o cara diz o seguinte, debênture dá pau. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, tem três debêntures dando pau no mercado. Talvez você tenha uma delas. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você queira se fazer da sua debênture agora, porque deu problema e ninguém quer comprar de você. A corretora não quer mais pegar, ninguém quer pegar. Porque não tem saída pra esses. E tem algumas que já não tão pagando juros, que tão dando problema. E aí você compra e parece que só você caiu naquilo. Aí você fica ali, não meu amigo, não se preocupe com isso não. Um mundaréu de gente caiu nisso aí. Caiu em que sentido? Não é que caiu porque foi enganado ou não foi enganado. Mas de certa forma foi induzido a entender que aquilo ali não era um risco e que poderia acontecer isso. Mas pode. Hoje, debênture dá pau de tempos em tempos. Acontece. Acontece. Então quando você for pensar nisso, tenha isso em mente. Tenha isso em mente, investidor. Eu, André, não compro debênture pra mim. Porque eu não acho que eu tenho que detalhar tanto isso aí. Agora, às vezes eu tenho um fundo de renda fixa que tem uma porrada de debênture lá dentro. Tá diversificado, tá não sei o quê. Porque se der um problema, ok, eu não vou ficar ali com aquele mico na mão. Igual eu já vi um investidor com um milhão de carteira e tá com 500 pau em debênture, três com problema. E aí? Então, quando você pensar em debênture, saiba. Debênture dá pau de tempos em tempos. E aí vão dizer, é só você escolher debênture boa. Mas quem vai dizer que a debênture é boa? É o cara que te vende? É esse cara que vai te vender? Não, essa é boa. É esse cara que vai dizer? Porra, então você tem que ficar esperto nisso aí e decidir se a rentabilidade realmente é a coisa, a taxa, né? Porque a rentabilidade significa se tudo der certo. Ali é uma intenção. Se der um problema, você não vai receber aquela rentabilidade. Mas se a taxa é, de fato, a coisa mais importante no investimento que você quer observar. Tá bom? Debênture dá pau sim, de tempos em tempos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.